Eu queria agradecer muito a todos vocês pelo interesse por se inscrever, a gente teve um alto número de inscritos, muitos inscritos, e é muito bom ver que houve um interesse grande no tema que eu propus, esse ciclo de palestras que eu estou propondo, eu chamei de O Mito da Razão e os Pensadores do Desejo, Schopenhauer, Nietzsche e Freud. É muito bom aqui que eu estou vendo muitos rostos conhecidos, muitos amigos, muitas pessoas queridas, e para quem não me conhece, eu sou o Diogo Bogeia, sou professor de filosofia e psicanálise na Faculdade de Educação da UERJ, fiz doutorado e mestrado em filosofia na PUC do Rio, onde conheci meu amigo Emanuel, que está aí me assistindo, e fiz graduação em História na UERJ de São Gonçalo. A minha proposta, por que eu pensei em fazer esse evento? Porque a gente está vivendo num mundo muito doido, fato que a gente está vivendo num mundo muito doido, com muitos eventos, que a gente às vezes fica perplexo, a gente vive em meio à perplexidade de vários eventos que a gente às vezes não consegue explicar, não consegue entender, não consegue acompanhar o que está acontecendo com o mundo. Além de tudo que a gente já vinha passando, a gente agora em 2020, parece que 2020 se superou, veio uma pandemia mundial para agravar todos os problemas que a gente já tinha e criar ainda alguns novos, para a gente ter que se virar, e a gente vê certos traços de comportamento humano, na época que a gente vive, que justamente me parece que a gente tem dificuldade de entender e dificuldade de explicar. Então, por exemplo, a gente está vivendo no meio da pandemia e vê gente que sai na rua para se aglomerar em barzinho do Leblon, para ir na praia, o pessoal parece que às vezes não está nem aí o que está acontecendo, e a gente fica, pô, mas o que está acontecendo? As pessoas não entendem a realidade. A gente vê um momento de negação da ciência, os cientistas tendo que provar por A mais B que a Terra não é plana, que o Sol, que a Terra não é o centro do Universo, que não tem um domo invisível ao redor da Terra e que a NASA tem uma grande conspiração, que está escondendo de nós o que está acontecendo. A gente vê um momento de disseminação de fake news, um momento em que as pessoas parecem preferir o fake ao fato, isso já se tornou um problema político, um problema social, e está se tornando também um problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde já estima que um dos quatro maiores problemas de saúde pública que a gente há de viver nas próximas décadas é devido ao movimento antivacina. Muita gente acredita que as vacinas não funcionam por alguma razão, sempre obscuras, escondidas, diferentes, que ninguém mais sabe. Então, existem muitos traços de comportamento humano, fanatismo religioso em pleno século XXI, com todas as informações que a gente tem sobre o mundo, sabendo como tantas coisas funcionam, e mesmo assim segue uma onda muito grande de fanatismo religioso. fanatismos políticos em torno de lideranças autoritárias, se não mesmo neofascistas, que a gente às vezes não entende. Por que uma pessoa compra um projeto político que promete que ela vai ter menos direitos do que ela tem? Por que uma pessoa compra um projeto político de pessoas, de líderes autoritários, que claramente não podem entregar aquilo que prometem que vão entregar? Discursos rasos, discursos fáceis, discursos desconectados da realidade, discursos recheados de fake news, discursos paranoicos, discursos delirantes. E as pessoas compram, a gente compra. Então, me parece que às vezes a nossa confusão e a nossa incompreensão do mundo, a nossa dificuldade de compreender o que está acontecendo, de explicar o que está acontecendo, se deve a gente ter ferramentas defasadas para entender o que está acontecendo com o nosso mundo, para entender a nossa própria vida, o nosso próprio mundo. Então, quando eu montei esse ciclo de palestras, é justamente diante da minha inquietação com o mundo atual, a minha própria inquietação, e também por achar que existem ferramentas boas para a gente entender o que está acontecendo com a gente, com o nosso próprio mundo. Ainda me parece que essas ferramentas vêm de pensadores, que eu chamei na chamada do curso, de pensadores do desejo. Então, eu vou falar para vocês, tentar construir para vocês esse arsenal de ferramentas que o Schopenhauer, o Nietzsche e o Freud nos ajudam a pensar, nos ajudam a entender o mundo que a gente vive. Porque me parece que com eles há justamente um certo deslocamento do foco que a gente sempre aprendeu a observar o mundo de acordo com um certo centro, com um certo foco, que é a imagem, a compreensão de um humano como essencialmente racional e consciente. O Ocidente construiu uma determinada imagem de humano que é inteiramente centrada na razão e na consciência, como se o humano fosse justamente aquele ser que é capaz de controlar suas ações racionalmente e conscientemente. É aquele ser que é capaz de compreender o mundo e a si mesmo de maneira racional e consciente, que é capaz de se organizar em estruturas políticas, através de legislações racionalmente estabelecidas. Então, me parece que a construção dessa imagem de humano como essencialmente racional e consciente é isso que eu estou chamando de mito da razão. Por que mito da razão? Porque me parece que essa construção, essa ferramenta, essa lente não dá conta de entender vários fenômenos reais da vida. Na medida que ela não dá conta de entender vários fenômenos reais da vida, às vezes a gente fica brigando com a realidade porque ela não corresponde à teoria que a gente tem. Quando, na verdade, a gente pode fazer um movimento diferente que é procurar teorias e ferramentas para entender a realidade tal como ela é. Então, eu vejo assim, no Schopenhauer, no Nietzsche, no Freud, uma virada muito grande em termos de compreensão do humano e do mundo que nos oferecem ferramentas capazes de entender o mundo tal como ele é ou tal como ele está se apresentando para nós mais do que a gente ficar brigando com o mundo porque a gente não entende o que está acontecendo com ele porque as nossas ferramentas teóricas podem estar defasadas. Então, já adianto para vocês o seguinte, o que eu apresento aqui, o que eu estou me propondo a apresentar para vocês são justamente ferramentas teóricas para vocês tentarem entender melhor o mundo. Eu não quero que vocês acreditem no que eu vou falar, não estou passando para vocês uma imagem da realidade, da verdade do mundo tal como ela. Não, estou passando para vocês um arsenal de ferramentas que eu quero que vocês experimentem, usem, vejam se serve, se não serve, o que serve, o que não serve. É disso que se trata aqui. Passar um arsenal de ferramentas com base nesses pensadores dos quais eu sou muito próximo em termos de, estão sempre me acompanhando nas minhas questões existenciais, são os caras que eu estou mais próximo em termos de leitura, de estudo, de desenvolvimento dos meus próprios pensamentos, das minhas próprias leituras de mundo, que são o Schopenhauer, o Nietzsche e o Freud. Então, nesse primeiro encontro, eu me propus, coloquei pequenos temas em cada encontro, a gente vai fazer um ciclo de quatro palestras, nessa primeira hoje, tem o tema existência, também para a gente entender como é que funciona a existência, especialmente a existência humana, de acordo com as ferramentas teóricas que esses caras trazem, com a visão de mundo que esses caras nos ajudam a construir. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente acompanhar o processo de construção disso que eu chamei de mito da razão. Desde a Grécia Antiga, o próprio surgimento da filosofia e da racionalidade ocidental tem a ver justamente com aquilo que ficou conhecido como uma passagem do mito ao logos. Então, tem até algo de provocativo nesse sentido. O mito da razão, quer dizer, tudo bem, parece que tem ali uma passagem do mito ao logos, que é a razão. O logos é como os gregos chamavam isso que os latinos depois traduziram para a razão. Então, me parece que se construiu também um mito em torno dessa imagem de um humano essencialmente racional e consciente. Mas, voltando à Grécia Antiga, a imagem de um humano como essencialmente racional e consciente começa a se formar na Grécia Antiga. Você tem assim, no início da política do Aristóteles, que é um dos filósofos mais importantes do pensamento ocidental, e a política é uma das obras mais importantes da filosofia ocidental, você tem ali justamente a descrição do humano como animal, racional e político. Zoom, logon, politikon. O que significa o humano ser um animal racional? É um animal que vive essencialmente no logos. Isso que os gregos chamavam de logos. O que é logos? Isso que se traduzirá depois por razão. É a capacidade de articular racionalmente e o discurso. É a ordem de argumentação em que um argumento fundamenta o outro, cria-se um encadeamento argumentativo capaz de fundamentar o discurso, de fundamentar aquilo de que se fala. Então Aristóteles diz, isso caracteriza o humano mais essencialmente. O humano é um ser racional. Um ser que, diferentemente dos animais, enquanto os animais podem expressar dor, prazer, gostei, não gostei, com gruídos, os humanos, além de expressar gostei, não gostei, sentir dor, sentir prazer, com gruídos, nós conseguimos articular no discurso toda uma compreensão sobre aquilo que nos acontece. A gente consegue formular juízos construídos num discurso argumentativo. A gente consegue formular explicações dentro de todo um discurso argumentativo, porque nós dispomos de palavras e mais do que palavras de palavras que são capazes de se ordenar num discurso argumentativo que fornece fundamentação àquilo de que a gente fala e ao próprio discurso. Daí essa preocupação grande do Platão, do Aristóteles, do próprio Sócrates, com o discurso bem fundamentado, com a capacidade de se construir conhecimento verdadeiro através de uma sempre melhor fundamentação do discurso. e investir, digamos assim, dedicar a vida a essa melhor, cada vez melhor fundamentação do discurso argumentativo seria o que haveria de mais próprio na nossa essência. Porque a nossa essência é racional, nós somos animais racionais, diria o Aristóteles, e porque somos animais racionais, somos animais políticos. Porque justamente como a gente, além de poder só exprimir com berros e grunhidos o que é bom e o que é ruim, mas formular um discurso argumentativo que possa ser comunicado, que possa tornar comum as nossas experiências com outras pessoas, nós nos reunimos em comunidades, comum unidades através da comunicação de experiências, através do discurso bem argumentado e bem fundamentado do Logos. É isso que eles chamam de Logos. Lembrando que aí já começa um primeiro furo, digamos assim, do mito da razão que é importante que a gente veja e vai aparecer com mais clareza lá no nosso quarto encontro quando a gente falar de política. Quando o Aristóteles diz que o homem é o ser racional e político, ele está falando do homem-homem, o homem masculino, macho, porque não se considera, por exemplo, que as mulheres na Grécia Antiga sejam seres racionais e justamente porque não se considera que elas sejam seres plenamente racionais, não se permite, não se abre espaço para que as mulheres participem da vida política. Porque como o próprio Aristóteles diz, a participação na vida política está diretamente ligada à capacidade racional, de argumentação racional. Então, esse é um primeiro furo da coisa, essa pretensão de universalidade que desde o princípio é furada. não há uma real universalidade. Em geral, essa universalidade tem uma cara, tem um gênero, tem certas especificidades que muito tempo depois, claro, vão ser problematizadas, mas isso a gente vê com um pouco de mais calma no quarto encontro, que vai ser sobre política. Deixando a Grécia Antiga, mesmo durante a longa Idade Média, com predomínio absoluto no Ocidente das ideias cristãs e da Igreja Católica, e quando o pensamento é muito submetido à teologia, digamos assim, as próprias universidades que surgem na Idade Média estão totalmente sob o controle da Igreja Católica, só se pode pensar ali o que seja consentâneo com o pensamento teológico vigente na época. Surgem diversas instituições mesmo de controle de mentes e corpos para que se adequem sempre cada vez mais aos ideais cristãos que são vigentes na Idade Média. Então vejam também que nossos conservadores têm qualquer afã de tornar as universidades controladas pelos ideais religiosos, então não é nenhuma novidade. A maior parte do tempo de existência das universidades foi assim sob o controle das instituições religiosas. Mas vejam que mesmo durante o longo domínio cristão no Ocidente, na Idade Média, por mais que se tenha a questão da fé, a questão de uma experiência que não sei se exatamente passa pela razão, mas com Deus, mas o que caracteriza o humano mais essencialmente é ainda a razão. Tanto é que aquele problema que tanta dor de cabeça deu ao Deus cristão e aos teólogos de todos os tempos, que é aquele problema que diz, que é o chamado problema do mal, que se enuncia da seguinte maneira, como pode um Deus perfeitamente bom e justo permitir que exista o mal? Como é que um Deus perfeitamente bom e justo permite, cria, ou simplesmente permite que exista aquilo que se chama de mal? Nem a resposta medieval, cristã, é justamente a seguinte, não, Deus é perfeitamente bom e justo, mas o humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é um ser racional. e por que é um ser racional? É capaz de dirigir racionalmente sua vontade e suas ações, até mesmo contrariando a vontade de Deus. O humano é um ser essencialmente racional, que por que racional? É capaz de escolher racionalmente seus caminhos, até mesmo muitas vezes contrariando a vontade de Deus e fazendo o mal. Não é isso a ideia cristã? Depois desse longo período de maturação dessa ideia de um humano racional na Idade Média, isso chega ao seu apogeu na Idade Moderna. A Idade Moderna é a própria consagração da imagem de um humano racional, desde um Descartes com eu penso, eu existo, eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, por isso eu sou dotado da capacidade racional de entendimento e do livre-arbítrio da capacidade racional de direcionar minha vontade e isso tem o seu auge no movimento iluminista. O movimento iluminista consolida e coloca no topo digamos assim do conhecimento a ideia de que nós enquanto humanos somos seres plenamente racionais cuja grande missão é desenvolver plenamente nossas capacidades racionais e desenvolvendo plenamente nossas capacidades racionais desenvolver todo um aparato todo um monte de aparatos tecnocientíficos por exemplo capazes de domar as forças da natureza de submeter a natureza ao nosso controle de criar cada vez mais mecanismos de nos proteger dos perigos da natureza mas também de controlar mesmo a natureza e transformar a natureza para fazê-la corresponder às nossas necessidades de seres racionais o grande projeto iluminista é o projeto de desenvolvimento da autonomia o conceito de autonomia é talvez o principal conceito do iluminismo você encontra ele no seu auge com um pensador chamado Kant um pensador iluminista chamado Kant com a ideia da autonomia auto é si próprio eu mesmo e nomia é lei então a autonomia é a capacidade de dar-se leis de dar leis a si próprio tanto no nível individual porque eu enquanto ser essencialmente racional e consciente consigo estabelecer leis normas para a minha própria vontade e guiar a minha vontade controlar a minha vontade racionalmente por isso eu posso ser autônomo e tem um nível também social essa coisa da autonomia porque nós enquanto comunidade comum unidade dos seres racionais seríamos capazes de nos organizar em estados perfeitamente racionais estruturados de maneira perfeitamente racional através do estabelecimento de leis perfeitamente racionais que regem a convivência humana então estão nesses ideais iluministas a ideia de que a gente vive num progresso contínuo de aperfeiçoamento racional da vida humana individual da vida humana social da vida humana política então cada vez mais nós temos aparatos científicos maneiras de conhecer o universo tal como ele é aparatos tecnológicos para dobrar toda a natureza todas as forças da natureza de acordo com as nossas necessidades nós temos um desenvolvimento racional que nos leva a estruturar estados progressivamente mais igualitários mais justos mais perfeitos onde a convivência humana pode se resolver finalmente da maneira mais igualitária mais justa mais fraterna aos ideais da revolução francesa igualdade liberdade fraternidade essa ideia de progresso racional estamos progredindo porque a razão está progredindo e nós enquanto seres racionais temos como tornar o mundo tanto natural quanto social quanto político perfeitamente de acordo com os princípios da razão que nos fazem humanos e realizar esses princípios que nos fazem humanos é o próprio sentido da nossa vida isso é o que eu chamo de mito da razão pelo simples seguinte a gente observa o mundo tal como ele é a gente observa o comportamento tal como ele é comportamento humano e ele parece muito mais errático do que se estivesse seguindo algum princípio de argumentação racional de fundamentação racional os humanos fazem coisas muito esquisitas os humanos fazem coisas muito estranhas os humanos fazem coisas que se a gente fica olhando com a lente da racionalidade da consciência dificilmente a gente consegue entender dificilmente então lá no século 19 no século 19 tem uma virada nessa chave de compreensão do humano e do mundo tem uma virada importante com um pensador chamado Schopenhauer Schopenhauer foi um pensador alemão ele viveu ali nasceu no finalzinho do século 18 e chegou no século 19 para produzir sua principal obra no início do século 19 1818 esse livrinho aqui que se chama o mundo como vontade e representação esse é um dos livros mais importantes da história do conhecimento especialmente para nós contemporâneos porque ele marca essa virada na maneira de se compreender a existência é uma virada muito importante na maneira de se compreender a existência eu imagino que essa virada se deva muito ao fato do Schopenhauer ter sido um leitor muito sério das tradições de pensamento oriental o Schopenhauer é um cara que ele tanto leu muito a tradição ocidental ele é formado na leitura de Platão na leitura de Aristóteles na leitura do Kant o Kant é uma grande influência do Schopenhauer mas ele também leu com muita seriedade os pensadores e as tradições mesmo de pensamento de entendimento de mundo orientais especialmente aquelas do hinduísmo e do budismo então você vê que certas certos fundamentos certas noções da visão de mundo do Schopenhauer parece que conseguem quebrar essa lógica racional e consciente que se construiu ao longo da história do ocidente para pensar uma outra coisa uma coisa diferente uma coisa que parece que escapa do domínio foge do domínio não está no domínio da razão e da consciência então nesse o nome do livro o nome do livro é o mundo como vontade e representação o mundo como vontade e representação ele começa esse livro dizendo o seguinte o mundo é minha representação e ele vem seguindo uma coisa que o Kant já tinha estabelecido lá no século 18 a grande sacada do Kant falando do Kant que é um cara que é muito importante para o desenvolvimento dessa obra a grande sacada do Kant é que a gente não vê o mundo tal como ele é é que a gente vê o mundo tal como a gente pode ver imagine assim que a nossa mente a mente humana tem uma certa programação vamos pensar nas máquinas que a gente usa hoje que ajuda a gente a entender imagina que a mente já vem com uma série de aplicativos instalados nela que quando a gente vai olhar para as coisas do mundo a gente já vê as coisas do mundo processadas pelas capacidades de processamento desses aplicativos que já estão instalados na mente então o Kant diz assim a gente não vê as coisas tal como elas são a gente vê as coisas tal como a gente pode ver tal como a programação que já está presente no nosso aparelho de conhecimento nosso cérebro na nossa mente como ele diria está disposta para ver as coisas é um exemplo simples não o que ele usaria mas um exemplo simples é assim a gente vê cores a gente vê um mundo colorido vocês estão vendo aqui se estiverem com a imagem ligada não no preto e branco vão ver aqui um tom de vermelho um tom de azul um tom de cinza mais um tom de azul ali só que por exemplo as cores não estão nas coisas não descobertas no século XIX as cores não estão nas coisas isso da gente ver um mundo colorido é uma interpretação que o nosso cérebro faz de ondas eletromagnéticas que ficam ali num campo de vibração entre o infravermelho e ultravioleta que é o que a gente chama de luz e o que a gente chama de cor então é meio que isso a gente vê o mundo tal como pode ver assim como a gente ouve os sons do mundo tal como pode ouvir assim como a gente experimenta pelo tato as coisas do mundo tal como pode experimentar porque a nossa mente é que processa isso de alguma maneira então para o Kant a gente não tem um acesso à realidade tal como ela é o Schopenhauer lê isso e acha isso fascinante por isso ele diz assim o mundo é a minha representação eu só vejo do mundo aquilo que eu posso ver com aquilo que já está instalado na minha mente que é uma certa noção de causalidade uma certa noção de tempo uma certa noção de espaço eu só encontro coisas num certo tempo num certo espaço dentro de certas relações de causalidade essa é a sacada do Kant que o Schopenhauer meio que segue mas ele pega para pensar junto com o Kant para além do Kant as tradições orientais ele diz isso que o Kant disse é exatamente o que os hindus dizem os hindus dizem que nós vemos o mundo através do véu de Maia o que é o véu de Maia o véu que faz com que a gente veja as coisas como se elas fossem particulares e independentes como se tivesse eu aqui você aí a câmera aqui a garrafa d'água aqui o livro ali como se cada coisa fosse independente separada uma da outra se tivesse uma existência independente e autossuficiente mas os indianos diriam isso é uma ilusão isso é uma ilusão porque a verdade do mundo a realidade da existência é uma mesma força ou energia que atravessa todas as coisas uma mesma força ou energia que não está no tempo que não está no espaço assim como a gente costuma ver as coisas é uma mesma força ou energia que é eterna que existe desde sempre que atravessa todas as coisas e faz com que todas as coisas venham a existir e permaneçam existindo até que se desintegrem e permaneçam no fluxo no fluxo no processo dessa grande energia universal essa energia é o que os indianos chamam de prana os chineses chamam de chi os japoneses chamam de ki é muito comum no pensamento oriental essa noção de que a verdadeira realidade é uma grande força ou energia que atravessa todos os processos existenciais e que existe desde sempre e vai existir para sempre não foi criada e não vai ser destruída de maneira nenhuma ela está sempre aí e portanto de certa maneira ela é meio que indiferente a nossa sorte individual tanto que boa parte do processo de crescimento espiritual para muitas tradições orientais é a gente entender que a gente é um pedacinho de poeira cósmica a gente é um grãozinho de areia na grande praia dessa energia que a gente é uma gotinha de água no grande oceano dessa energia universal e que a gente vive preocupado com linharias da nossa vidinha particular que dura muito pouco tempo diante da eternidade Schopenhauer é um cara que ama esse pensamento ele adora esse pensamento e ele usa isso para ler a tradição para reler e ressignificar a tradição ocidental de pensamento então ele diz olha o Kant tem uma certa razão as coisas que a gente vê o mundo tal como a gente vê é um mundo que a gente pode perceber é um mundo digamos assim de ilusões se eu não vejo a realidade tal como ela é as coisas que eu vejo são meio que ilusórias eu acho que vejo cores quando não existem cores eu acho que vejo seres individuais separados particulares mas isso não é a verdade mais íntima do mundo então ele vai dizer mas assim eu consigo dar um passo além do Kant junto com as tradições orientais o Kant ficou preso nessa coisa de que não dá para ver a realidade tal como ela é não dá para experimentar a realidade tal como ela é Schopenhauer diz dá por quê? porque a gente não é essa frase de Schopenhauer é muito marcante para o que a gente vai desenvolver aqui ao longo desse ciclo de palestras Schopenhauer diz nós não somos uma cabeça de anjo alada quando você insiste numa tradição que coloca o humano como racional e consciente por natureza uma essência racional e consciente você insiste numa imagem de humano que é definido por uma instância imaterial digamos assim fora do corpo ou além do corpo ou independente do corpo tanto que é muito comum a ideia de não importa o que acontece com o corpo importa o desenvolvimento racional e consciente ou depois que o corpo morre a alma vai para outro lugar a mente vai para outro lugar coisas que só fazem sentido se você despreza o corpo a tradição ocidental tem uma uma certa mania de desprezo do corpo justamente de desconsideração e desprezo do corpo justamente por conta dessa grande desse grande investimento na razão e na consciência como o que define o humano mais essencialmente Schopenhauer diz nós não somos uma cabeça de anjo alada nós temos um corpo e esse corpo nos dá acesso nós somos um corpo estamos encarnados verdadeiramente encarnados e estar nesse corpo nos dá acesso à verdade mais íntima do mundo uma verdade que não é racional que não passa pela razão que não é consciente necessariamente que não passa necessariamente pela consciência uma verdade que é de uma outra ordem é da ordem de uma outra experiência que ele diz que será a de uma força uma força inconsciente uma força cega uma força sem nenhum fundamento quer dizer que não veio de lugar nenhum não vai para lugar nenhum não tem nenhum objetivo específico não tem nenhum sentido pré-definido é apenas uma força que ele chama de vontade por isso o mundo como vontade e representação ele diz isso que a gente experimenta corporalmente essa força do desejo do querer de querer coisas essa força desejante em bom português tesão coisas que a gente é levado a gente é carregado por essa força para as mais diversas experiências essa experiência do desejo da vontade do querer ela como que nos conecta com a realidade mais íntima do mundo a realidade mais íntima do mundo não é consciente não é racional não é não tem por que ler a realidade do mundo como com essas nossas ferramentas humanas a realidade do mundo é essa mesma força esse mesmo desejo essa mesma pulsão que atravessa todas as coisas e que faz com que todas as coisas existam então é uma força que não está nem só no humano mas que está também no humano que também nos anima ele eu vou ler algumas passagens uma passagem para vocês que é interessante que está nesse livro o mundo como vontade e representação ele diz assim a universalidade dos fenômenos tão diversos para a representação tem uma única e mesma essência a mesma que lhe é conhecida íntima imediatamente e melhor do que qualquer outra aquela enfim que na sua manifestação mais aparente tem o nome de vontade vê lá na força que faz crescer e vegetar a planta e cristalizar o mineral que dirige a agulha magnética para o norte na comoção que experimenta com o contato de dois metais heterogêneos encontrar lá nas afinidades eletivas dos corpos que se manifestam sob a forma de atração ou de repulsão de combinação ou decomposição e até na gravidade que age com tanto poder em toda a matéria que atrai a pedra para a terra como a terra para o sol então é uma força que se manifesta em todos os âmbitos do universo não só no ser humano mas vejam que isso é um deslocamento muito grande em relação à tradição ocidental porque ele diz assim gente a nossa essência íntima a nossa essência mais verdadeira não é a razão é a consciência é uma força que ele diz que é inconsciente porque não depende da consciência não está sob o controle da consciência uma força que ele diz que é cega que ela não tem uma finalidade estabelecida é um processo um querer constante insaciável é uma força que ele diz que é insaciável que nunca vai acabar não vai ter um dia que a gente vai agora eu tenho um desejo que é isso com certeza que vai me satisfazer de uma vez por todas aí vai lá agarra aquela coisa consegue aquela coisa e imediatamente recomeça o processo ou vai querer manter aquela coisa ou vai querer já uma outra coisa é um processo que não acaba nunca e justamente o que nos define o que nos definiria de acordo com essa visão schopenhaueriana mais intimamente não é a razão mas o desejo é a vontade essa força desejante esse querer tá isso desloca muito assim a nossa própria compreensão de nós mesmos porque de certa forma a gente passa a ter que lidar com aquilo que muito mais tarde o Freud chamaria de uma ferida narcísica vou falar disso daqui a pouco mas que é o fato de nós não estarmos no controle racional dos processos nós não estamos no controle racional das nossas próprias vidas isso é que é tão essa compreensão quando ele escreve o mundo como vontade de representação ele diz olha a primeira parte que vai falar do mundo como representação vai ser tranquila mas a segunda parte que vai falar do mundo como vontade vai fazer o leitor tremer tremer por quê? porque justamente a gente entende que não está no controle racional da nossa própria existência isso é isso é sinistro assim digamos já no já em meados do século 19 um jovem estudante de filosofia teologia cara que viveu a vida inteira assim um conflito entre a fé e a razão entre a fé e o entendimento o cara que era filho de pastor neto de pastor todo mundo esperava que ele fosse ser pastor ele foi estudar teologia no colégio ele não se sentia muito à vontade com essa história do cristianismo de vida de pastor de ideias cristãs às vezes ele fazia algum ensaio filosófico e chegava em conclusões totalmente diferentes do que a tradição cristã dizia para ele estava no colégio estudando teologia já estava de saco cheio ficava olhando para as aulas de filosofia de filologia que é o estudo da língua clássica grega e romana e gostava muito de ler filosofia gostava muito de ler os grandes poetas estava se desinteressando cada vez mais pelo pensamento cristão um dia esse jovem está andando numa rua fria de Leipzig onde ele estudava no inverno e ele vê por trás de uma vitrine um livro que chamou muito a atenção dele achou um título diferente esquisito o livro chamava o mundo como vontade e representação ele pô como é que é isso de o mundo como vontade e representação foi lá comprou o livro era um cedo aí levou o livro para casa chegou em casa era assim sexta-feira dizem abriu o livro e dizem que ele ficou dois dias inteiros e duas noites inteiras devorando aquele livro por dois dias e duas noites ele não comeu ele não dormiu ele só parava de vez em quando para descarregar o êxtase daquela leitura no piano que ele tinha no quarto que ele morava esse jovem se chama Nietzsche e o Nietzsche esse encontro com o Schopenhauer foi absolutamente marcante na vida do Nietzsche esse encontro com a obra do Schopenhauer foi absolutamente marcante para a vida do Nietzsche e ali ele viu assim caramba isso é um mundo esse mundo que ele descreve é um mundo que funciona perfeitamente sem Deus é um mundo que funciona perfeitamente sem as ilusões que a gente vive nutrindo de que estamos no controle racional dos processos e de que tudo se estrutura racionalmente o cara me mostrou que tudo isso é realmente ilusão como eu suspeitava ainda me mostrou um mundo que também não é aquela frieza científica que não tem nenhum vigor nenhum ardor não tem essa força essa energia que atravessa tudo que é a força do desejo da vontade então Nietzsche fica muito entusiasmado e ali ele decide se tornar verdadeiramente um filósofo ele ganha além de tudo um propósito para existir cara eu tenho que ser filósofo como o Schopenhauer foi um grande filósofo como esse tal de Schopenhauer foi e você sente que o Nietzsche acolhe muito realmente a herança Schopenhaueriana ele é um dos caras claro mais controversos da história do pensamento se talvez nem todos tivessem ouvido falar um pouco mais de Schopenhauer tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de Nietzsche o Nietzsche se tornou quase que uma figura pop hoje em dia o tempo todo nos facebook da vida você encontra um quadrinho com uma carinha do Nietzsche pensativo e uma frase de efeito tipo Deus está morto torna-se quem você é assuma-se o destino não sei o que ele se tornou um fenômeno pop do instagram do facebook mas e também é muito controverso por causa dos ataques muito diretos muito frontais muito ácidos críticos que ele tem em relação a religião cristã e a tradição cristã toda a tradição cristã mas o que eu queria que a gente pensasse mais sobre o Nietzsche é o quanto que ele assume essa herança do Schopenhauer de deslocamento do centro dessa tradição que pensa o humano como razão e consciência ele também vai totalmente vai bater muito de frente mesmo com essa tradição ocidental que pensa o humano como essencialmente racional e consciente no controle racional dos processos agindo de acordo com a consciência e o Nietzsche ele conta com uma ferramenta fantástica que nenhum outro cara antes dele contou e ele soube reconhecer acolher e usar essa ferramenta essa ferramenta se chama teoria da evolução do Charles Darwin e o Nietzsche produziu obra até 89 mais ou menos nessa época Darwin ainda não era bem aceito na academia nos meios acadêmicos pessoas ainda duvidavam que a teoria da evolução fosse aceitável fosse possivelmente verdadeira porque ainda no século 19 era um conhecimento estabelecido que as espécies foram criadas tal como se descreve na Bíblia no Gênesis sei lá onde que Deus criou tal espécie em tal dia e criou tal espécie em outro dia e aí no último dia criou para reinar sobre todas as espécies o homem o homem masculino e aí como o homem estava se sentindo muito sozinho da costela do homem ele fez a mulher para fazer companhia ao homem lembrando mas isso se tinha como dogma como realidade realidade questionável mas o Nietzsche ele reconhece na obra do Darwin uma ferramenta importante algo que a gente vai ver com mais calma no segundo encontro mas é porque ele diz assim cara até agora quando eu vejo esses grandes filósofos desde a Grécia Antiga pensando o que tem de mais próprio no humano eles tomam certas características nessa característica que seria a razão a consciência esse discurso bem elaborado essa capacidade de se organizar de acordo com leis supostamente racionalmente estabelecidas eles tomam isso como verdades eternas tomam isso como verdades eternas mas se o humano é uma espécie entre outras espécies que passou por um processo de evolução como todas as demais espécies que portanto é um animal como qualquer outro de certa forma é preciso acompanhar em primeiro lugar como se formou isso que se chama de razão como se formou isso que se chama de consciência como se formaram os grandes valores mais sublimes que estruturam a civilização a ideia de moralidade a ideia de responsabilidade a ideia de altruísmo a ideia de razão consciência a ideia de Deus a ideia de moral todas as grandes ideias todos os grandes valores por mais belos e mais sublimes que eles pareçam eles têm uma história diz o Nietzsche o que é a genealogia da moral o que ele faz lá na genealogia da moral é procurar as raízes os processos de constituição histórica os processos de construção históricos de tudo 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 o que existe ele dirá passou por um processo de construção histórica se a gente leva a história a sério que é uma ferramenta que ele também começa a ter no século XIX começa a se desenvolver muito melhor as pesquisas em história que durante o século XX que vão avançar de verdade bastante mas quando a gente entende que as coisas têm uma história a gente entende que as coisas não são verdades absolutas que são eternas e necessárias tal como se fossem absolutamente naturais absolutamente dadas e absolutamente verdadeiras então assim todos os papéis sociais todos os valores socioculturais todas as crenças todas as normas todas as leis todas as morais todas as imagens de humano que se construíram têm uma história acompanhável um percurso histórico acompanhável e um percurso todo atravessado por interesses humanos demasiado humanos um percurso todo atravessado pelas técnicas e tecnologias disponíveis em cada tempo um percurso todo atravessado por interesses políticos e sociais um percurso todo atravessado por pulsões muito básicas que estão desde que nos acompanham desde que somos meros animais como quaisquer outros antes de que qualquer coisa tivesse nos diferenciado de alguma maneira dos demais animais porque é como o Darwin mostra por mais que a gente tenha como assim dar provas de que algo é diferente com a gente dos animais isso é um processo de evolução portanto em certo nível básico a gente é animal igual aos outros animais e isso não foi abandonado em nenhum momento da série evolutiva que gerou essa espécie portanto aqueles instintos aquelas pulsões aqueles afetos básicos de animal permanecem agindo em níveis inconscientes geralmente na vida desse animal na vida desse animal não é um animal que está aí na face da terra 70 mil anos 100 mil anos é o que se especula que o sapiens esteja na terra esse ser tão vaidoso que se chama de sapiens como se fosse muito sabido na verdade é muito ignorante nossa ignorância é muito grande em relação aos processos da vida do mundo mas a gente se chama de sapiens e eles não é assim alguns processos que tem 4 mil anos 2 mil anos como filosofia grega como cristianismo como coisas muito novas na face da terra da espécie que vão ter apagado totalmente essa herança digamos animal de fato que ela construiu que a construiu ao longo de 70 mil 100 mil anos então ele se interessa muito justamente acolhendo a herança do Schopenhauer por pensar o humano não também como diria o Schopenhauer como uma cabeça de anjo alada é um humano encarnado e num corpo que não é um pedaço de matéria inerte é um corpo que é todo atravessado e constituído por desejos por afetos por instintos por pulsões que brigam entre si que fazem acordos entre si que se equilibram entre si que constituem hierarquias entre si em processos inconscientes dos quais nós portanto não estamos conscientes não sabemos que está acontecendo não temos condições de entender não temos condições de mapear completamente portanto boa parte da nossa própria vida e da nossa própria existência se passa no escuro em relação a nossa capacidade de compreensão racional e consciente isso é muito grave em termos de tradição ocidental vejam então o Nietzsche diz o seguinte ele tem duas frases em além de bem e do mal que são muito legais para essa compreensão como é que ele pensa o humano ele diz assim bom certamente nós somos um corpo mas o que ele chama de corpo para vocês não pensarem que é um pedaço de matéria inerte nosso corpo é apenas uma estrutura social de muitas almas como assim que almas está falando de que não acredita a princípio que a gente tem uma alma que está dentro desse corpo que está governando esse corpo regendo esse corpo nosso corpo é apenas uma estrutura social de muitas almas e aí em seguida ele diz e nossa alma é a estrutura social dos impulsos e afetos quando ele diz estrutura social dos impulsos e afetos ele não está nem falando da sociedade que a sociedade determina nossos impulsos e afetos não é que o nosso próprio nossa própria existência nosso próprio ser é uma estrutura de acordos e desacordos e hierarquias e negociações entre muitos instintos e afetos coisas que nos afetam instintos pulsões desejos fantasias que vão criando ali equilíbrios provisórios e movimentos mais ou menos ordenados que estruturam quem a gente é que estruturam o nosso ser nós somos essa estrutura social de afetos e impulsos tem um tem um poema do Fernando Pessoa que sempre me vem à mente quando eu vejo essas passagens do Nietzsche em geral quando eu penso uma coisa eu penso a outra olha que beleza porque as vezes o filósofo faz uma coisa difícil truncada mas o poeta ele tem essa coisa de levar a gente para a experiência estética do que está sendo dito vejam o Fernando Pessoa não sei não sei quantas não sei quantas almas tenho cada momento mudei continuamente me estranho nunca me vi nem achei de tanto ser só tenho alma quem tem alma não tem calma quem vê é só o que vê quem sente não é quem é atento ao que sou e vejo torno-me eles e não eu cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu sou minha própria passagem assisto a minha própria passagem diverso móvel e só não sei sentir onde estou é uma experiência muito Nietzscheana de multiplicidade o que o Nietzsche nega decididamente é que haja um centro de comando único racional e consciente que é capaz de dirigir nossas ações isso é muito comum até em seriados que sejam mais contestadores você vê um black mirror da vida mas às vezes vão se construir uma ficção de que tem um mini eu dentro da minha cabeça controlando minhas ações o Nietzsche é totalmente contra justamente essa ideia de que tem um mini eu dentro da minha cabeça uma espécie de centro de comando racional e consciente que toma as decisões para mim que me leva para lá e para cá isso aqui é uma multiplicidade nós somos uma multiplicidade de circunstâncias nós nascemos em um tempo em um lugar nós nascemos dentro de uma determinada família com uma história de transmissão de genes nós nascemos dentro de um certo sistema de valores que já avaliam como positivamente algumas coisas e negativamente algumas outras nós somos atravessados por todo tipo de desejo de fantasia de impulso que a gente às vezes nem sabe nem compreende de onde vem para onde vão e o que são mas estão lá então nós somos uma grande multiplicidade de forças como diria o Nietzsche que vão se entrelaçando se equilibrando umas às vezes dominando as outras buscando ali algum tipo de ascendência sobre as outras vão construindo hierarquias vão construindo ordens provisórias e isso num processo isso num processo isso explica tanto porque tanto as nossas constâncias tem muitas coisas constantes na vida porque certos grupos de instintos e pulsões desejos fantasias conseguem predominar por algum tempo mas também explica as mudanças por isso a gente também muda muito ao longo da vida porque não tem essa unidade dada a princípio como identidade idêntico a mim mesmo que vai permanecer idêntica durante toda a minha existência é uma experiência talvez a grande experiência Nietzscheana em termos de compreensão existencial apenas mais um detalhe antes de passar para o Freud isso é importante e essa massa essa multiplicidade não é massa mas essa multiplicidade que nos compõe ela é ainda toda atravessada por uma espécie de pulsão de base uma pulsão mais básica mais primitiva mais fundamental que Nietzsche chama trazendo Schopenhauer de volta mas acrescentando um complemento vontade de poder para o Nietzsche o que se quer em última instância é o poder essa vontade do Schopenhauer está lá agindo em todos os processos inclusive na gente mas sempre em busca de poder de mais poder e esse poder só para ficar entendido não é necessariamente poder político não é necessariamente poder econômico em geral a gente chama de poder isso querer poder é querer o poder político querer poder é querer o poder econômico Nietzsche dizia não querer poder é querer qualquer coisa se eu quiser tomar um gole dessa água isso é um signo um símbolo momentâneo uma fantasia momentânea de poder para mim conquistar pessoas e atrás de conquistas amorosas é uma maneira de fantasiar mais poder e atrás de dinheiro sim fantasiar mais poder e atrás de possuir objetos e coisas que você quer acumular em torno de si é um poder é mais poder ir atrás de conhecimento tentar entender o que está acontecendo com o mundo convocar um monte de pessoas para dar uma palestra ir assistir uma palestra tudo para ele é desejo de poder nada fora não tem nada fora do desejo de poder ah mas a vida do santo do monge do não sei o que que abriu mão de tudo se dedicou inteiramente a religião e a alma ele está buscando um grande poder a salvação da alma dele a santidade o que quer que seja o controle sobre as circunstâncias que o afligem uma série de signos de poder ainda encaminhando para o fim da nossa conversa o terceiro pensador que eu chamo para a gente conversar é aquele que é conhecido esse mundialmente famoso conhecido como o pai da psicanálise é o cara que trouxe nessa compreensão de mundo essa maneira de articular de entender vida humanidade mundo que é a psicanálise lembrando assim às vezes há uma confusão quanto a isso a psicanálise é diferente das outras linhagens de psicologia das outras linhas da psicologia ela tem uma especificidade a psicanálise não é igual às outras linhas de psicologia assim como nenhuma é igual entre si é importante pensar as diferenciações mas o que tem de mais fundamental na psicanálise que o Freud traz e o Freud vejam só ainda para fazer o link com nossos outros dois pensadores Freud é um grande leitor de Schopenhauer e de Nietzsche embora às vezes ele tenha negado e tal dito não eu fui ler o Schopenhauer muito tarde já para não influenciar muito outro dia disse também não li o Nietzsche já muito tarde não quis ler a genealogia da moral senão podia interferir com os meus pensamentos próprios e tal mas também ele já assumiu algumas vezes como num texto que eu gosto muito sempre passo nos meus cursos de introdução à psicanálise na UERJ que é um texto de 1917 chamado Uma Dificuldade da Psicanálise recomendo esse texto assim como uma breve introdução à psicanálise sempre acho que a melhor maneira de começar a aprender psicanálise é pelos textos do Freud que é um cara que escreve muito bem ele está sempre meio que como está criando uma coisa nova ele está sempre meio que apresentando essa coisa para pessoas que supostamente não sabem nada dela então ele é muito generoso assim com leitor ele não sai jogando teoria complicada atrás de teoria complicada mas esse texto de 1917 chamado Uma Dificuldade da Psicanálise é muito fantástico e nele ele diz assim poucos homens puderam discernir a importância enorme que a admissão de processos mentais inconscientes teria para a ciência e a vida acrescentamos logo no entanto que não foi a psicanálise que deu o primeiro passo nesse sentido filósofos de renome podem ser citados como precursores sobretudo o grande pensador Schopenhauer cuja vontade inconsciente se equipara aos instintos às pulsões da mente na psicanálise é o mesmo pensador aliás que lembrou aos homens em palavras de impressão inesquecível a sempre subestimada relevância de seus impulsos sexuais Freud sobre Schopenhauer e numa das últimas falas do Freud em vida uma entrevista belíssima que ele faz com o George Virick da BBC ele diz assim Nietzsche foi um dos primeiros psicanalistas é incrível o quanto a intuição dele se antecipou às nossas descobertas ninguém identificou com mais clareza as razões para o comportamento humano e a luta do princípio de prazer pelo eterno domínio então ele diz pô sou um grande leitor de Schopenhauer e Nietzsche são caras que tem uma influência forte sobre o que eu vou desenvolver enquanto psicanálise mas assim qual é a qual é a grande especificidade da psicanálise é uma certa noção de inconsciente o Freud não cria a palavra inconsciente não é não é a palavra ou a noção de que existem conteúdos mentais inconscientes isso é uma noção muito antiga a ideia de que por exemplo agora eu estou aqui consciente desses conteúdos estou aqui conversando com vocês sobre eles o que não significa que quando eu desligar isso aqui alguém me ligar e disser lembra quando a gente foi em tal lugar eu dizer lembro fomos lá um conteúdo que agora não está consciente pode ser chamado a consciência esse conteúdo estava inconsciente quando alguém me lembra alguma circunstância me lembra ele vem a consciência isso é um conhecimento banal já faz parte da humanidade há muito tempo a grande sacada do Freud sempre lembrando que o trabalho dele está muito ligado à clínica não é só um pensador de escritório não é só um cara que fica ali elaborando teorias no seu escritório sobre a humanidade ele tem sempre um interesse clínico muito forte ele está ali acolhendo ouvindo ouvindo que as pessoas estão levando de sintomas reais de vivências reais que elas têm no sentido de que estão ali presentes estão sendo ditas para o Freud e em cima disso ele tenta articular a teoria talvez por isso mesmo a teoria psicanalítica vá se transformando tanto ao longo do tempo porque pensem bem não faz sentido no caso da psicanálise uma coisa que a filosofia muitas vezes faz tipo você tem uma teoria muito bem estruturada aí você vai ler a realidade com essa teoria e se a realidade não corresponde a teoria você fica brigando com a realidade a realidade está errada eu vi que o sentido da história era tal a história está indo para outro lugar como é que pode eu descobri que a organização social perfeita seria tal mas a sociedade está se organizando diferente a sociedade está errada a sociedade tem que se organizar sim de acordo com a minha teoria isso é um vício filosófico grande na psicanálise não dá para fazer isso porque ele está lidando com pessoas reais que tem sofrimentos reais então ele não pode dizer para a pessoa que está diante dele narrando um sofrimento real você está sofrendo errado de acordo com a minha teoria que você devia estar sofrendo de x e você está sofrendo de y não pode mudar a chave para você sofrer diferente não dá ele tem que escutar o que a pessoa levou tomar como um dado de realidade e se não bater com a teoria tem que voltar para casa e refazer a teoria voltar para o escritório e refazer a teoria porque é a teoria que está errada se a realidade não bateu entende por isso é tão móvel a teoria psicanalítica ao longo do tempo mas eu dizia assim que a grande novidade em termos de compreensão que o Freud traz é uma certa ideia de inconsciente uma certa noção de inconsciente que como eu dizia não significa simplesmente termos conteúdos mentais inconscientes momentaneamente mas significa sobretudo que o inconsciente é fundamentalmente no seu nível mais fundamental pulsão pulsão desejo querer força desejante que fica insistindo e desejando satisfação num textinho muito bom chamado as pulsões e suas vicissitudes que tem várias traduções os instintos e suas vicissitudes as pulsões e seus destinos os instintos e seus destinos mas é de 1915 é bem didática a apresentação que ele faz do conceito de pulsão que para ele é o que funciona no nível mais fundamental da mente que é um nível inconsciente nós não estamos conscientemente aprendendo ligados nesse nível mas ele está lá funcionando no nível repito mais fundamental da mente então o nível mais fundamental da mente não é razão não é consciência razão e consciência são como já disse o Nietzsche repetiria o Freud ponta de iceberg de processos inconscientes nesse textinho chamado as pulsões e suas vicissitudes o Freud descreve muito didaticamente o que ele chama de pulsão ele diz pulsão é força constante impacta o psiquismo com uma força constante isso significa uma coisa muito importante para a teoria psicanalítica que reprimir pulsões não faz com que elas fiquem quietinhas no canto delas não faz com que elas desapareçam porque elas são força constante então se você reprime pulsões elas vão continuar insistindo buscando e batendo contra a parede da repressão e buscando caminhos alternativos de expressão e de satisfação é assim inclusive que se forma o sintoma o sintoma você acha que está sofrendo por um motivo nem entende por que motivo está sofrendo mas está sofrendo de verdade e se você consegue ir puxando esse fio puxando o fio desse sofrimento através da análise isso pode bater numa pulsão reprimida cuja fantasia fundamental era uma coisa totalmente diferente que não estava que não parecia ter nada a ver com aquela razão pela qual você estava sofrendo é porque uma vez reprimida ela não fica quieta ela não descansa ela não vai embora ela continua insistindo procurando caminhos alternativos de expressão e de satisfação e o sintoma é isso uma pulsão reprimida que encontrou um caminho alternativo de satisfação sendo que a satisfação pode ser coincidente muitas vezes com o sofrimento você fica sofrendo ali porque ela está batendo na parede e está se satisfazendo de uma forma totalmente desviada mas pulsões são forças constantes são forças intrínsecas ele diz ao aparelho é diferente portanto de estímulos externos ele diz porque para lidar com estímulo externo por exemplo se essa luz aqui estiver me incomodando os olhos eu vou lá e apago a luz não posso apagar a luz eu saio do cômodo está vindo de fora eu fecho a cortina do estímulo externo tem para onde correr é isso que o Freud quer dizer das pulsões não tem para onde correr são estímulos internos então a maneira de se lidar com elas da angústia que elas podem provocar não vai ser igual com os estímulos externos não dá para desligar não dá para correr não dá para fechar a cortina não dá para fugir não está lá vai ter que lidar de alguma maneira então estímulos internos que impactam o psiquismo com uma força constante cujo único alvo é a satisfação então são forças que buscam a própria satisfação e buscam como diria o Freud de acordo com o princípio de prazer ficam buscando o próprio prazer e a própria satisfação isso problematiza muito certas maneiras que a gente tem de compreender o humano e a moralidade por exemplo se o aparelho psíquico é formado no seu nível mais básico por forças pulsionais que estão constantemente desejando a satisfação para si mesmas isso complica muito qualquer ideia de um altruísmo de base no aparelho psíquico por isso que o Freud assim como o Nietzsche vai sempre desconfiar muito é uma profunda desconfiança de todos os discursos que te veem com altruísmo de base não estou fazendo por você não é pelo seu bem não aqui toma essa verdade que eu descobri especialmente para você porque você tem que seguir isso aqui porque é melhor para você e se você não seguir infelizmente eu vou ter que te prender vou ter que te silenciar vou ter que te matar vou ter que te exilar nesse discurso que se apresenta como assim o paladino da moralidade da verdade do bem da moral são caras que desconfiam extremamente disso isso tem a ver com a concepção deles de base psíquica de aparelho psíquico e a quarta característica das pulsões estímulo interno que impacta o psiquismo com uma força constante cujo único alvo é a satisfação e cujos objetos são infinitamente variáveis isso é interessante os objetos são infinitamente variáveis então ela não tem um único objeto uma única fantasia fundamental de satisfação não se trata assim tem uma pulsão que é de ganhar dinheiro e aí ela vai ser só de ganhar dinheiro não ganhar dinheiro é só um objeto móvel tanto que a gente tem muitos objetivos ao longo da vida a gente tem assim não preciso conquistar um emprego preciso entrar num emprego não sei o que porque eu estou sofrendo porque eu não tenho nada aí consegue esse emprego aí o objeto meio que muda aí vai ser assim ou você quer manter esse emprego aí vai ter que fazer tais e tais coisas ou você quer não quero uma promoção agora você é promovido porque o meu cargo é muito ruim ganho pouco trabalho demais isso aqui mudou o objeto aí você vai atrás desse objeto não você é promovido e tal e quando é promovido se é que vai ser aí chega lá pô mas agora não tá legal também descobri que tem um chefe mais chato ainda do que o outro tem que fazer funções que não tem nada a ver comigo agora eu preciso me tornar chefe aí vai digamos que chegue pô mas isso é muito ruim também tem que trabalhar de outras formas que eu nem sabia que existiu eu vou ser feliz mesmo quando eu me aposentar agora eu vou esperar aposentadoria daqui a 50 anos aí vai funcionar o objeto vai mudando e ao mesmo tempo não preciso conquistar tal pessoa aí conquista aquela pessoa aí começa a ter aqueles ajustes de duas vidas singulares que estão tentando ali combinar de alguma maneira e tal aí vem ciúme aí vem projeções mútuas de parte a parte que o outro tem que corresponder aquilo que você projetou nele você tem que corresponder aquilo que o outro projetou em você um desajuste danado aí vai tentando tal mas o objeto vai mudando já não é mais a conquista é manter e aí é levar para um novo nível e a não sei o que os objetos são infinitamente variáveis então na vida do workaholic que quer mais dinheiro na vida do cara que se dedica inteiramente a bebida e ao jogo na vida do cara que está no monastério se dedicando inteiramente a Deus todas essas vidas são pulsionais é o que mudou são os objetos os objetos de satisfação que são ligados como uma fantasia de satisfação às pulsões entende não tem nenhuma vida que não seja pulsional não tem nenhuma vida ah não mas eu estou acima desse negócio de pulsão eu me dedico aqui inteiramente ao conhecimento eu me dedico inteiramente a religião não você se dedica ao conhecimento porque essa é a fantasia fundamental que está ligada às suas pulsões nesse momento você se dedica à religião porque essa é a fantasia fundamental que está ligada às suas pulsões nesse momento toda vida é pulsional logo seguindo as trilhas do Schopenhauer e do Nietzsche o Freud diz uma coisa muito impactante que ele diz nesse texto de 1917 uma frase muito bonita muito impactante vou chegar nela porque ele diz assim a gente passou ao longo da história por três grandes feridas narcísicas as tais das feridas narcísicas ele diz a espécie é muito narcísica vocês conhecem a história do Narciso aquele belo rapaz que ficou à beira do lago quando viu pela primeira vez o próprio reflexo e ficou tão encantado com o próprio reflexo no lago que se apaixonou perdidamente por si mesmo e ficou ali se olhando se olhando se olhando e morreu de fome e de sede à beira do lago porque não tinha não fez mais nada ficou ali apaixonado inteiramente encantado por si mesmo a espécie é muito narcísica você vê as mitologias da espécie é sempre com a espécie no centro do universo é sempre com a espécie sendo criada pelos deuses e sendo a filha preferida dos deuses entre todas as espécies e tal mas a gente passou por três feridas narcísicas muito graves ao longo da história da espécie a primeira veio com Copérnico e o descentramento da ilusão narcísica de estarmos no centro do universo não estamos no centro do universo estamos só girando em torno do sol no século XX então a gente descobre que nem nem orbitando o centro do universo a gente tal o universo tende ao infinito não tem em cima não tem embaixo não tem centro não tem direita não tem esquerda a gente é um grãozinho de poeira estelar vagando no universo que tende ao infinito primeira ferida narcísica a segunda ferida narcísica diria o Freud vem com Darwin e a teoria da evolução porque tudo bem a gente podia dizer olha, não estou no centro do universo mas aqui nessa terra quem foi criado a imagem e semelhança de Deus para reinar sobre todas as demais espécies fomos nós os humanos está na Bíblia e Darwin diz olha sinto decepcioná-los mas assim nós enquanto espécie passamos por um longo processo evolutivo que resultou na gente um processo cheio de adaptações mutações lembrando que Darwin não é a lei do mais forte os mais adaptáveis que conseguem se reproduzir com maior sucesso então passamos por esse longo processo como qualquer outro animal logo somos animais como qualquer outro animal não somos uma espécie diferente por natureza dos demais animais se tem coisas que nos diferenciam tudo bem podemos até estudar ver via sociologia antropologia filosofia o que diferencia mas não é uma diferença de natureza porque por natureza todos como animais passamos por um longo processo evolutivo e a terceira ferida narcísica diria o Freud quem traz é a própria psicanálise porque nesse textinho de 1917 ele diz essa frase super impactante que é a seguinte o eu não é o senhor da sua própria casa o eu não é o senhor da sua própria casa mais uma vez assim como Nietzsche teria dito não tem um centro de comando racional e consciente que controla as nossas ações que controla o nosso destino que controla a nossa trajetória porque a mente o aparelho psíquico é resultante o que quer que nós venhamos a ser é resultante do embate do conflito entre pulsões que desejam satisfação repressões que são impostas socialmente essas pulsões os caminhos alternativos que essas pulsões vão buscando para se expressar e se satisfazer e toda a série de circunstâncias que estão ao redor de nós que compõem a nossa realidade num certo tempo no nosso lugar num certo tempo num certo lugar tornando a vida de cada um isso eu acho bonito nesses caras porque eles apesar de ter assim uma espécie de base que é igual não vai ter uma mente que não é pulsional uma mente que para o Nietzsche busca outra coisa que não poder uma base que seja diferente por natureza mas o desenrolar disso o processo de vivenciar isso para cada um de nós é absolutamente singular porque a maneira como isso se expressa e se choca com as circunstâncias da realidade e transa e se entrelaça e entremeia com as circunstâncias da realidade circunstâncias que são sempre absolutamente singulares para cada um de nós cada um de nós enquanto ser existente de fato encarnado de fato é absolutamente singular isso é bastante bonito na teoria desses caras na visão que esses caras trazem bom para começar a nossa conversa eu acho que era isso se vocês me permitem uma última coisa que eu queria que eu queria dizer se vocês quiserem entender do que eu estou falando o que esses caras estão falando tem uma música assim uma música brasileira que diz isso assim com uma maestria uma beleza incrível é uma música do Chico Buarque de 76 que ele fez para o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos na época é uma música que claro que foi censurada porque tudo que ele fazia na época era censurado mas que se chama O que será a flor da pele se vocês me permitem eu vou ler vou ler essa letra para vocês de O que será a flor da pele O que será que me dá que me bole por dentro será que me dá que brota a flor da pele será que me dá e que me sobe as faces e me faz corar e que me salta aos olhos e me atraiçoar e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular e que não é direito ninguém recusar o que me faz mendigo me faz suplicar o que não tem medida nem nunca terá o que não tem remédio nem nunca terá o que não tem receita o que será que será que dá dentro da gente que não devia que desacata a gente que é revelia que é feito mago ardente que não sacia que é feito estar doente de uma folia que nem dez mandamentos vão conciliar nem todos os ungüentos vão aliviar nem todos os quebrantos toda alquimia e nem todos os santos será que será o que não tem descanso nem nunca terá o que não tem cansaço nem nunca terá o que não tem limite o que será que me dá que me queima por dentro será que me dá que me perturba o sono será que me dá que todos os tremores me vem agitar que todos os ardores me vem atiçar que todos os suores me vem encharcar que todos os meus nervos estão a rogar que todos os meus órgãos estão a clamar e uma aflição medonha me faz implorar o que não tem vergonha nem nunca terá o que não tem governo nem nunca terá o que não tem juízo isso isso é desejo isso é pulsão isso é vontade isso é querer isso é essa força da qual Schopenhauer Nietzsche Freud estão falando é a melhor descrição que existe é essa lá no Chico Buarque pessoal agora agora eu queria abrir valeu gente agora eu queria abrir assim pra vocês pra gente conversar o que vocês pensaram aí se fiquem à vontade pra se colocar fazer questões colocações se quiserem estamos aí valeu gente o pensamento dos caras é forte é forte a coisa grande Chico Diogo Oi Oi meu nome é Angela Oi tudo bem tudo bom então eu queria fazer uma uma colocação que eu não sei nem se é pertinente nesse momento tendo em vista que a gente ainda tem outros encontros mas enfim eu sou da área de história eu sou sua colega da UERJ professora do departamento de história e o que me fez procurar essa oficina foi porque eu sou uma pesquisadora do movimento anarquista e eu estudo atualmente um escritor libertário brasileiro que ele me suscitou uma crítica que eu li de um um crítico da época dele da época que ele lançou uma obra em 1911 e esse crítico o comparou a Schopenhauer pois é e aí eu fiquei muito encucada com aquilo e tentei desde então tentar entender de que forma por que que aquele crítico chamado Marco Marcial se não me falha a memória o teria comparado a Schopenhauer e bom isso então o que me levou a buscar o seu curso aqui essa oficina foi compreender um pouco desse pensamento e tentar pensar no meu objeto de pesquisa mas a minha pergunta para você ela não vai nem tanto em relação a isso ela vai por exemplo em relação a essa questão de como a gente equaciona de uma certa forma essa vontade esse desejo essa função do ponto de vista social porque se por um lado é extremamente interessante que a gente enquanto indivíduo que somos singulares pudéssemos dar vazão a essas nossas funções por um outro lado como vivemos em sociedade nós estamos o tempo todo criando mecanismos de controles dessas próprias funções então a minha pergunta vai nesse sentido se essa essa ideia da razão ela não é mais suficiente para a gente compreender o momento que nós no qual nós estamos inseridos e eu concordo com você eu também tenho dificuldade muito grande como historiadora que sou de ofício e formação de compreender determinadas coisas a minha pergunta vai nesse sentido como a gente equaciona isso porque se a gente olha só por esse lado do lado do extravasamento da pulsão a gente então enquanto sociedade a gente vai conviver com a barbárie novamente essa é a minha pergunta se é que existe barbárie mas a gente vai conviver com a eu penso principalmente nos crimes eu sou uma mulher então eu penso na questão sobretudo dos crimes contra as mulheres entendeu porque se a gente pensar nisso no masculino e no feminino também é dito que a pulsão do homem é diferente da pulsão da mulher e a pulsão do homem até por conta da construção do gênero masculino ela é muito ligada à agressividade à violência então eu fico me perguntando a sua fala me fez pensar um pouco nisso entendeu o que eu estou dizendo eu não sei nem se tem uma resposta é uma reflexão é uma angústia que eu estou colocando aqui para a gente dividir entendeu se a gente tiver que usar outras ferramentas para entender e compreender esse momento como é que fica isso muita gente olha isso justamente você veja como é interessante porque digo interessante ponto de vista do ponto de vista do ponto de vista da reflexão você veja a gente está vivendo um momento em que nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e a informação que eu acho que são coisas completamente distintas conhecimento e informação a gente até está tendo acesso às duas coisas mas por um outro lado nós nunca tivemos tantos estupros nós nunca tivemos tantos feminicídios nós nunca tivemos então essa é a minha pergunta entende? como que a gente lida com essas questões já que a gente vive em sociedade? É muito boa a sua pergunta Ângela devo dizer assim é muito comum quando a gente entra em contato com principalmente o Nietzsche o Freud a psicanálise essa inquietação no sentido de mas como que vai funcionar isso em sociedade? tem alguns encaminhamentos que a gente pode fazer daí primeiro que isso já está sempre funcionando essa dimensão funcional pulsional já está sempre funcionando claro que com as repressões sociais que recaem sobre ela com certas circunstâncias de realidade com as quais ela vai se chocando se entrelaçando e compondo organizações sociais nunca houve uma sociedade que não foi organizada em torno de regimes de desejos expulsões e fantasias inclusive a nossa todas as sociedades são organizadas digamos assim em torno de desejos em torno de fantasias expulsionais isso é uma uma das coisas que é importante falar a outra é que é muito comum que a gente acredite demais no mito da nossa sociedade bem organizada racionalmente como se ela desse conta de garantir uma convivência realmente bacana entre as pessoas como se ela tivesse realmente abolido a barbárie de maneira que a gente chega a ficar com medo quando a gente entra em contato com o pensamento do Nietzsche do Freud mas aí vai virar barbárie se essas coisas vêm à tona a gente já vive na barbárie sabe embora a gente diga que vive numa grande civilização e tal é barbárie se você pegar aqueles povos que se colocaram como auge da civilização no século XVIII no movimento iluminista ao mesmo tempo eles estão invadindo explorando colonizando escravizando exterminando povos inteiros internamente fazendo altas divisões hierárquicas e violentas entre homens e mulheres entre negros e brancos entre assim mesmo internamente a eles há muita violência muita barbárie naquela estrutura dos povos mais civilizados do mundo uma outra coisa que é importante é a noção de extravasar as pulsões o Freud quando ele coloca que a pulsão é força constante portanto não adianta reprimir no sentido de que você vai resolver os problemas reprimindo tanto não resolve que a nossa educação digo assim educação ocidental há dois mil anos ela é baseada em repressão e desconhecimento de si quer dizer você é uma pessoa boa você é uma pessoa racional você é uma pessoa cooperativa e o bom o certo o justo é cooperar com as outras pessoas ser boa ser racional e se sair da linha aqui nesse meu ensinamento eu te te violento então é uma educação toda baseada na repressão e no desconhecimento de si e isso gera as maiores atrocidades sociais porque as pulsões reprimidas como não ficam quietinhas se ficassem resolvia a repressão resolvia mas a sacada do Freud é justamente essa a pulsão reprimida continua perturbando e aí ela encontra acaba encontrando meios alternativos de satisfação às vezes a pessoa que teve uma educação sexual mais repressora no sentido de acreditar que a única via possível de relacionamento afetivo e sexual é a heterossexual entre um homem e uma mulher para o matrimônio sagrado e a reprodução ela mesma vai dar vazão às suas pulsões mais agressivas perseguindo violentamente todos aqueles que supostamente distoram desse padrão que se construiu em torno da sexualidade entende porque houve uma repressão muito forte mas isso não resolveu os problemas sociais pelo contrário criou ainda mais violência ainda mais barbárie por outro lado a saída do Freud não é jamais no sentido do extravasar porque no extravasar você tem um outro problema que é assim o choque com a realidade o choque com as circunstâncias eu sempre dou um exemplo que é claro meio bobo mas ajuda a gente a entender eu posso ter pulsões muito agressivas ter uma vontade muito grande de extravasar por exemplo dando um soco na parede vou dar um soco na parede a parede é um dado de realidade é uma circunstância de realidade ela vai reagir imediatamente vai quebrar a minha mão então não é jamais o caminho que o Freud proporia a coisa do extravasar as pulsões é justamente de uma educação que seja no sentido do conhecimento de si do entendimento de que olha faz parte essas coisas fazem parte e como lidar com elas da maneira mais proveitosa e inteligente possível os caminhos que são mais interessantes me parece são assim a arte o conhecimento o trabalho intelectual o esporte por quê? porque são áreas em que cabem essas pulsões sejam as mais agressivas sejam as sexualmente mais incômodas e que a sociedade não aceita mas cabem no sentido de explorar esses caminhos e expressar esses caminhos através da arte através do trabalho intelectual obviamente não de maneira explícita mas de maneira ou pode até ser mas não somente de maneira explícita mas isso pode ser canalizado para um trabalho produtivo artístico intelectual esportivo e tantos outros mais que não me vem à mente mas que as pessoas podem inventar ou descobrir ou já estar fazendo mas tenham isso em mente a sua pergunta é muito importante porque justamente o fato dele dizer que a repressão não resolve ele também dirá que o extravasar não resolve não resolve nem para si nem para a vida social mas nem mesmo para si porque você vai entrar numa de extravasar 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 a realidade vai cair matando em cima de você a menos que tenha exceções porque você pode dar uma sorte muito grande do contexto te favorecer de tal forma que você extravasa extravasa a sua agressividade e acaba virando presidente da república e ninguém fala nada e está tudo de boa entendeu mas aí é muita sorte de toda uma confluência de circunstâncias que te meio que eximem de sofrer as consequências da realidade mesmo você extravasando 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 sua agressividade mas são exceções boa noite professor boa noite eu quero fazer uma pergunta diga Tiago eu sou de matemática todo mundo eu sou de matemática mas gosto de filosofia todo mundo fala que não tem nada a ver e tudo mais mas enfim tem tudo a ver Platão era um grande matemático Descartes era um grande matemático pois é eu sempre cito eles como exemplo quando alguém fala isso mas enfim a sociedade que a gente vive hoje é muito sectária muito ou exatas ou de humanas enfim mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte me parece que toda a sociedade durante muito tempo somente depois da idade média e tudo mais era muito 880 assim na idade média era fé tentava ler tudo a partir da fé aí depois do luminismo parecia que eles queriam ler tudo a partir da razão aí a minha pergunta é a seguinte será que a humanidade está o tempo todo procurando uma condição suficiente e a razão na verdade é uma condição necessária ao contrário é uma condição necessária deixa eu me organizar aqui a sociedade está procurando uma condição necessária não é isso mesmo é isso mesmo uma condição suficiente mas a razão na verdade é uma condição necessária tipo depois do luminismo quando a gente percebeu que a gente não pode ler o mundo através somente da razão me parece que muitas vezes a sociedade quer eliminar também a razão da equação mas a razão ela pode não ser suficiente para a gente ler o mundo mas talvez seja necessária mas o problema é que a gente ler o mundo geralmente de forma sectária que é achar uma coisa para ler tudo e quando a gente deveria tentar enxergar tentar usar tentar ter uma leitura integral das coisas não sei se deu para ficar clara a pergunta mas eu queria saber com relação a isso será que a sociedade não está procurando uma condição suficiente quando deveria enxergar o mundo de forma mais integral mas também não eliminar a razão a razão não seria uma condição necessária ao invés de ser uma condição suficiente então Tiago a minha impressão é que houve um investimento muito intenso na tentativa de dar conta dar conta em todos os sentidos de entendimento de organização de satisfação das necessidades humanas e desejos humanos e de entendimento mesmo do mundo de explicação mesmo do mundo através dessa noção de razão eu acho que isso sofre um certo esgotamento sofre um certo esgotamento a partir do século XX porque as mesmas sociedades que vinham fazendo aquilo que se chamava da marcha progressiva da razão de repente estão envolvidas em conflitos mundiais de extermínio mútuo de assassinato de milhares de pessoas empregando os mesmos meios que elas tinham para construir sociedades supostamente mais justas e igualitárias para todos os seus aparatos tecnológicos e científicos que eram de alta categoria para o século XX empregados na destruição mútua em massa de pessoas então me parece que isso meio que entra em crise sim esses caras estão tentando dar conta principalmente o Freud o pensamento contemporâneo que acolhe a herança do Schopenhauer do Nietzsche do Freud estão tentando dar conta de fenômenos reais assim olha tinha alguma coisa errada com essa noção de que o desenvolvimento da espécie era o desenvolvimento da marcha progressiva da razão parece que tem algo a mais aí do que essa noção de razão que se construiu para o entendimento de certos processos e aí que vem todo um pensamento do desejo todo um pensamento da pulsão que me parece ser uma ferramenta útil mas é o que eu estou te dizendo é ferramenta acho que você deve testar as ferramentas deve testar vai vendo onde funciona para que funciona como funciona não sei se você precisa digamos assim comprar essa visão de mundo então isso é a realidade não usa como ferramenta vai testando vai testando e vê para que que serve o filme parece que serve bem para entender principalmente vários processos assim da nossa vida entender alguns e desentender outros que a gente entende mal entende meio que por aí tá professor Oi Boa noite primeiramente gostaria até de parabenizá-lo porque foram considerações muito interessantes a gente já teve oportunidade de conversar na faculdade de educação lá na UERJ e assim eu me senti muito assim provocado quando você mencionou a questão das feridas narcísicas proposta por Freud de modo a associar esses debates relativos ao homem não ser ao ser humano não ser o centro do universo não estar no centro do universo bem como não ser o centro aquela figura unitária das espécies enfim bem como ele não estar no centro de si próprio e aí eu articulei aqui tô fazendo umas anotações aqui né e eu articulei isso à prática docente ou seja como que os professores e as professoras independentemente das áreas formativas enfim níveis de ensino se é que assim possamos dizer podem lidar com as subjetividades de diversos sujeitos que estão vivendo as suas questões que tem as suas historicidades e que estão associados de maneira direta ou indireta a grupos específicos que também tem as suas particularidades bem como de outras instituições como que nós educadores e educadoras podemos possibilitar ou facultar até mesmo no planejamento na execução e na avaliação do processo ensino-aprendizagem digamos assim nós podemos considerar essas especificidades dos sujeitos de modo a facultarmos uma um processo de criticidade digamos assim como que a gente pode fazer com que essas pessoas que tem as suas vivências dentro e fora das instituições ou estabelecimentos de ensino como que podem problematizar aquilo que foi instituído sabe de modo a a a a fazer com que talvez tomando posse de determinados conhecimentos não tomar posse de determinados conhecimentos mas fazer uso de um uso crítico e consciente de determinados conhecimentos como que eles podem inclusive eles e elas né estou falando dos sujeitos aprendizes podem aprimorar as suas capacidades né no processo de aprendizagem né acreditar nos seus potenciais que muitas das vezes essas pessoas chegam em determinados estabelecimentos de ensino com muitas feridas né e como que ela vai lidar com todas as marcas da vida de modo a superar as próprias barreiras e limitações que foram impostas né enfim Diego eu vou ver o que eu posso articular a partir da sua pergunta tá ela é uma ela envolve assim algumas colocações da sua própria visão do do processo de ensino né da relação entre professores e seus alunos posso encaminhar algumas coisas assim né um dos um dos meios assim um dos locais talvez em que o mito da razão mais se faz sentir com peso tanto numa tentativa de entendimento de um processo e também o mesmo da mesma maneira um dos meios locais em que ele mais meio que destoa da realidade que ele tenta entender aquilo através da racionalidade da consciência e quando tu chega lá tu vê que não é isso é o meio da educação né há toda uma história da educação feita em torno da ideia de que é um sujeito racional e consciente que transmite conteúdos né de conhecimento que vão ser aprendidos por outros sujeitos racionais e conscientes e a gente fica danado da vida quando vai tentar fazer exatamente isso e o troço não funciona porque aqueles sujeitos racionais e conscientes muitas vezes não muitas vezes não sempre tem um corpo e esse corpo muitas vezes não teve o que comer durante a semana teve bala passando por cima da cabeça no trajeto para o colégio teve que viver em situações totalmente precárias no seu entorno durante toda aquela semana até chegar no colégio e aquilo tudo entrou em sala de aula e o processo de tal ensino aprendizagem não acontece da maneira que a gente foi ensinado que devia acontecer e a gente fica super chateado super frustrado claro não é um processo de uma troca uma troca não uma transmissão de conteúdo de conhecimento entre sujeitos racionais e conscientes tem muito mais ali é uma loucura se você pensar o que é a experiência de dar aula ou de participar desse processo numa escola coisa do tipo você se coloca ali com toda essa multiplicidade de desejos instintos afetos e fantasias que você tem sobre aquela própria situação diante de muitas outras singularidades muitas outras pessoas absolutamente singulares que tem toda uma vasta gama de circunstâncias de todo tipo circunstâncias familiares circunstâncias emocionais circunstâncias afetivas circunstâncias sociais e políticas e materiais que pesam sobre a vida delas todos os dias e você se coloca diante daquele mar de singularidades que te acolhem e rejeitam de múltiplas maneiras que te olham e não olham de múltiplas maneiras e tenta fazer passar conteúdo de conhecimento é um processo muito doido quando você tira a coisa do centro de comando racional e consciente mas também fica uma coisa conforme você vai desenvolvendo esse olhar vai ficando mais você vai ganhando ferramenta para trabalhar porque aí você começa a sacar que não é centro de comando racional e consciente transmitindo conteúdo de conhecimento para centro de comando racional e consciente então de vez em quando é chegar e trocar uma ideia conversar ver o que você pode trocar mesmo com aquela pessoa às vezes tem dia que vai ser encher o quadro sim isso não é retrógrado e regressivo de cara mas o que a situação está demandando é aquilo encher o quadro de conteúdo e as pessoas vão escrever e vão estar ali exercitando escrita atenção leitura tudo ao mesmo tempo tem dia que é levar um monte de material diferente leva uns troços diferentes mexe com o negócio leva um filme leva jornal leva imagem leva discussões variadas sobre a realidade delas que elas possam tentar entender a realidade delas a partir daquilo sai da sala vai para quadro tentar experimentar educação é experimentação ativa entende não é não é uma uma relação assim de ida de conteúdos de uma mente racional para outra mente racional por isso mesmo você tem que experimentar o tempo todo você tem que estar experimentando o que eu faço agora o que eu faço aqui com essa turma com esses alunos nesse lugar que é sempre singular nenhuma turma é igual a outra nenhum aluno é igual a outro e a gente tenta se virar mas sempre melhor se a gente tem essa cabeça de experimentar que a situação é singular para a situação singular a gente tem que experimentar o tempo todo entende não vai ter uma fórmula eu quero dizer isso não vai ter uma fórmula que vai te dar a chave de como dar aula para formar uma coisa que se diz muito na pedagogia formar sujeitos críticos e reflexivos é assim através dessa fórmula aqui se você fizer isso não tem não tem tem que experimentar fazer experimentações singulares nos locais singulares com as pessoas singulares que você vai encontrar em cada situação entende me parece que isso é a coisa mais proveitosa que se pode tirar daí tá tá certo muito obrigado valeu a Cláudia queria falar oi Diogo tudo bom oi tudo bem abri aqui um pouquinho a câmera vamos lá beleza eu fiquei pensando aqui na reflexão da Angela e também fiquei pensando em outros assuntos também né na sua apresentação então parece sim que essa tentativa de controle ela vem também muito pautada no controle da angústia porque esse movimento da pulsão ele é angustiante demais então vem da tentativa de diminuir a angústia e aí claro né esses caminhos aí são permeados por ilusões fantasias percepções que partem da realidade de cada um que a gente não sabe nem o que é realidade de fato né que esse é o nosso grande problema hoje né que a realidade de fato o que é uma fantasia o que é uma distorção enfim e aí eu fiquei pensando né no que a Angela disse será que todo esse comportamento que nós estamos observando né mais recentemente toda essa violência se não seria uma tentativa de voltar lá atrás né lá no cristianismo né de que fazer com que a gente volte pra costela do Adão nós atingimos um patamar muito alto né não gosto de falar pra patamar não mas foi o que vem agora tá bom nós atingimos um nível de liberdade dessa população muito grande então acho que assim meio de sinalizar né de cercear de uma maneira muito agressiva né não sei exatamente como explicar né mas seja uma mensagem mesmo sabe assim desse inconsciente que você né acabou de explicar que não tem uma localização exata não é algo tão vago assim tem também né uma percepção por trás disso e que seja uma tentativa mesmo assim né de sinalizar que olha volta pra costela do Adão porque aqui você não tem voz né mulher não sei olha eu acho que vou articular aqui uma coisa que é muito importante que você falou é essa essa ilusão essa fantasia na verdade do retorno né o retorno a algo lá atrás uma situação lá atrás em que a gente sabia como as coisas funcionavam em que tudo funcionava muito bem em que cada costela estava em seu lugar a gente não sentia dores pelo corpo porque cada costela estava em seu lugar pra usar a sua metáfora e isso é sempre uma ilusão né a nostalgia nostalgia em geral é uma ilusão pulsional de que a satisfação não é impossível a satisfação existiu de fato ela esteve lá atrás em algum lugar bem determinado e a gente tem como reconstruir essas condições que tornam a vida feliz ou pelo menos assim estável ordenada segura né porque vivemos em meio a muita insegurança em meio a muita né uma coisa diferente assim e eu não sei exatamente se o que se conquistou com o tempo foi muita liberdade pulsional eu não sei se houve esse momento mas eu sei que o que me parece é que muitas das forças repressivas que antes tinham uma sustentação quase que assim quase que onipotente no sentido de religião cristã na idade média uma força quase onipotente que pesa ali sobre você e você não tem ferramenta para problematizar você não vai imaginar que era de passar na cabeça de um homem medieval que ah mas talvez isso aqui seja um mito talvez isso aqui seja um engano não ele é ensinado desde que ele nasce até quando ele morre aquela é a realidade absoluta do universo você não vai imaginar que certas instituições que se construíram em termos de estado absolutista eram problematizáveis completamente no seu auge hoje em dia a gente chega num momento que a gente tem conhecimento histórico científico de outras culturas de outros povos conhecimento antropológico conhecimentos vários que abalam muito a possibilidade de se sustentar sistemas repressivos com a mesma força que antes fica realmente uma coisa a tal crise de fundamentos que se fala a partir do século XX é uma coisa meio que real você tem sua religião legal mas você sabe que existem muitas outras e que existem até quem não tem religião e continua vivendo então ok você sabe que os aparatos estatais foram construídos tem uma história tem interesses por trás tem não sei o que tudo é meio que problematizável de uma certa maneira então diante desse cenário que é meio caótico meio de sem ter uma referência absoluta que possa segurar a vida inteira em torno dela muita gente volta pra trás fica assim com uma nostalgia delirante de querer voltar a um tempo em que era tudo muito bom tudo muito seguro tudo muito estável um tempo que nunca existiu e um tempo que claro foi de extrema violência e dessa barbárie instituída como no caso da metáfora que você citou mas da realidade a qual essa metáfora corresponde por causa da opressão das mulheres pelo masculino que sempre ocupou os grandes cargos políticos os grandes cargos empresariais as grandes posições sociais relegando violentamente as mulheres a um papel social que é construído socialmente e aplicado a força a maioria das mulheres de todos os tempos e sim como essas forças repressivas vão meio que perdendo sua sustentação até pelos próprios movimentos de contestação parece que muita gente fica assustada vou perder aqui poderes vou perder privilégios então começa a querer voltar pra trás é brabo é brabo sim eu não sei nem se foi nesse sentido também que a Ângela estava pensando se a questão dela tinha o mesmo viés que a minha mas eu acredito que sim seja essa questão da barbárie em relação à mulher sim sim é é uma barbárie que tem uma história de pelo menos 10 mil anos conhecida mais ou menos com a revolução agrícola descoberta da existência do pai e aí portanto o aprisionamento de mulheres em cárcere privado pra garantir que os filhos daquela mãe seriam os filhos daquele pai isso tem uma história de 10 mil anos construindo instituições e estruturas absolutamente machistas nas sociedades chegando a até hoje na verdade se eu pegar o discurso dos caras que estão no poder você encontra tudo isso que está acontecendo há 10 mil anos são cabeças bem arcaicas na verdade que tem muita dificuldade de lidar com algum nível de desconstrução de tudo de arcaico que a sociedade construiu ou seja não tem o novo normal é o velho normal de sempre exato o novo normal a expressão já é ruim uma amiga minha me abriu muito a mente pra essa expressão sempre que eu vejo eu penso nisso se é novo não é normal porque é novo se é normal já não é mais novo porque se já virou normal não é uma novidade então a expressão é um contrassenso mesmo e também dá a entender às vezes que o que existia antes era normal nada disso é normal nada é normal pessoal acho que é isso então conversamos bastante rendeu bem o nosso primeiro encontro eu espero todos vocês no próximo sábado que a gente vai ter o tema conhecimento dar uma passada pelos nossos três pensadores do desejo Schopenhauer Nietzsche e Freud eu agradeço muito e muito sinceramente a presença de todos vocês o interesse de todos vocês as trocas as perguntas os comentários todo mundo que se dispôs a ouvir e assistir foi muito bom pra mim poder aqui conversar um pouco com vocês e ouvir um pouco com vocês e espero que a gente siga nos próximos sábados nesse ritmo foi muito bacana valeu pessoal tenha um ótimo fim de semana e ótima semana dentro claro das possibilidades e Obrigado.